Novidade do mercado, olha o que chegou aqui, opa, em minhas mãos, olha esse daqui, deixa ver se estava do certo, não, é desse lado aqui, chocolate, esse aqui é o chocolate Neugebauer, eu já havia feito um vídeo desse aqui, esse chocolate aqui, ele é o chocolate mais antigo do Brasil, é a fábrica de chocolate mais antiga do Brasil e ela tem sede do Rio Rio Grande do Sul, só que acontece, ela foi vendida, ela foi vendida para um grupo argentino Volpar, se eu não me engano, e esse grupo aí é o mesmo grupo que fabrica, que faz engarrafamento da Coca-Cola, olha que interessante isso aí, tá vendo, é uma fábrica, é uma fábrica brasileira, né cara, você vê que interessante, ó, vamos abrir aqui, esse aqui que eu peguei, ele é de chocolate, cara, é uma embalagem muito linda, cara, e o cheiro, vamos ver se tem cheiro de chocolate, geralmente ele tem cheiro de chocolate amargo, é, ele tem cheiro de chocolate amargo, olha a embalagem aqui, vou mostrar direitinho a embalagem para você, onde fica a câmera desse aqui, meu Deus do céu, é desse lado aqui, olha que embalagem bonita, nossa chocolate, eu achei ele muito lindo, eu não compraria, assim por, se eu estiver passando, não é um tipo de chocolate que eu compraria, entendeu, é óbvio, eu prefiro muito mais um, questão de gosto, né, um Hushel's Air, eu acho mais gostoso, mas não deixa de ser uma delícia esse aqui, o de avelã, ele vinha umas partes brancas por dentro, vamos ver esse aqui, se ele vem também, vai destruir tudo aqui para você quer ver o negócio, olha, por trás, parece que ele também tem o negócio branquinho, olha o detalhe do chocolate aqui, olha, dá para ver, olha lá, olha que bonito, bonito, né, vou pegar um pedaço aqui, vou experimentar esse aqui, ele é igual ao outro, ele tem um, ele tem um, um leve sabor assim, ele lembra bastante, aquele chocolate meio amargo da Nestlé, lembra bastante, mas não me remeteu ao café não, não sei porquê, o de avelã, você ainda sentiu um gostinho de avelã, esse aqui, ele é gostoso, né, gostoso para caramba, ele não é aquele chocolate que ele, que ele, como é que fala aquele nome lá, meu Deus do céu, esqueci o nome que vem na cabeça aqui agora, airado, ah, tá vendo, deixa eu esquecer, ele não é airado, né, o soufflé, ele, o Herschel Wears, também ele é mais airado, isso aqui não, ele não é airado, ele é mais, mais rígido, mas ele é gostoso, só que ele não me lembra, não me lembra café, deveria, né, já que está escrito café ali, como é que é? Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó, está vendo, alto açúcar adicionado, gordura saturada, esse aqui é um chocolate que tem gordura saturada, segundo a minha esposa, faz mal para a saúde, mas é uma delícia, né, eu não sei porquê, mas é uma delícia, mas é isso aí, esse foi um review, né, um teste, do chocolate Neugebauer, Neugebauer, nome esquisito, né, Neugebauer, Neugebauer, 1891, no outro vídeo lá eu falei que eu não sabia o que era esse aqui, ó, esse aqui é o ano de fabricação, é o ano da fábrica, o ano que foi na fábrica, foi fundado em 1891, óbvio que é uma ideia antiga, e se você gostou, não esqueça de deixar sua joia, deixar seu like, compartilhar e fazer parte da família Chitossabeno, e deixa no comentário aí se você já experimentou esse chocolate aqui, ó, e se tem algum outro que você queira que eu experimente, deixa no comentário, e eu com certeza te vejo na próxima.